Acho que é por aqui. Vamos! É que sim! Muá, ha, ha, ha! Tenho aqui as três laparigas. A Isa e as duas irmãzinhas. Ei! Ha, ha, ha! É melhor libertares a minha irmã. Senão o quê? Ah, ha, ha, ha! Ah, ha, ha! Segura! Muá, ha, ha! Ah, impossível! Foja, meninas! Ai, vamos! Ai! Ah! Olá! Ah! Mas, mas a minha irmã é nada! Ah! 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 Tu já foste apanhada! Isso é peças! Ui! Oh, não! Ok, malta! Vamos buscar as meninas! Eu trato disto! Já está! Ah! Por favor! Esperem por mim! Estou a polícia? Sim, precisamos de ajuda a raptar as nossas irmãs e assim, as nossas filhas, assim. Mas... Mas... A raptor já está aqui! E... Precisamos que aprendam, por favor! Ok! Tchau! Esperem por mim! Ufa! Conseguimos chegar a casa a tempo! E as meninas estão bem! Ha! Ha! Iza, estou sentada porque te esqueci de mim! Desculpa, Isa! Não faz mal! Ling-long! Eles chegaram! Hummm! 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 Não está nada mau! Nada mau! Vocês foram muito bons como babysitters! Ei, ei! Ele está a ser tonto, meninas! Pois, pai! Então, meninas, como é que foi? Foi bom! Muito bom! Bom, é isso aí. Vou tomar um banho. Obrigada por terem tomado tão bem com todas as nossas filhas enquanto estivemos na nossa viagem de trabalho. Sim! Ah, não deu nada! Já podemos ir para a caixa? Claro, Isa. Agora vamos. Tchau! Ah, eles são mesmo bons. Boa show! Pessoal, antes de sair, só queria dizer obrigado por todo o vosso apoio no meu canal e subscrevam-me para ter seguidores e também espero que gostem deste vídeo. Tchau!